Oi gente, boa noite. A gente está iniciando o primeiro plano de jogo da semana e vamos aos destaques de hoje. Grenal, Novo Hamburgo e Caxias fazem as semifinais do Gauchão. Rivera recebe pela primeira vez etapa da Fórmula Truck e uma entrevista com o medalhista olímpico Arthur Zanetti. A gente abre o programa, é claro, falando de campeonato gaúcho, que não teve nenhuma surpresa em relação aos jogos da semana passada. Todas as equipes que venceram no jogo de ida confirmaram o favoritismo e estão nas semifinais. E a gente começa falando do Grêmio que goleou no sábado o Veranópolis. No sábado o Grêmio recebeu na Arena o Veranópolis e não tomou conhecimento do adversário. A goleada começou muito cedo. 50 segundos de jogo e o zagueiro dá um presentaço para Bolanhos de cobertura abrir o placar. Aos 29, Luan rouba a bola, tabela com Léo Moura e chuta no canto do goleiro Reinaldo. 2 a 0. O Vecchia até que buscou diminuir. Mas ainda no primeiro tempo, Pedro Rocha entra dribles na área e chuta cruzado para marcar o terceiro. Na segunda etapa, algumas trocas no time e Lucas Barrios, que havia entrado, deixa sua marca. Depois de bonita jogada, 4 a 0. E ainda deu tempo para Edilson, de pênalti, fechar a goleada. E ainda no sábado, o Novo Hamburgo recebeu o São José no Verão em Gravataí e repetiu o placar da semana passada. 1 a 0. Vamos ver o gol do Noé? O Zequinha que precisava vencer até que tentou. Mas o Novo Hamburgo confirmou porque é time de melhor campanha no campeonato. Jardel, de fora da área, chutou colocado e garantiu a vitória do Noé. E no domingo pela manhã, mais um clássico Caju e mais uma vitória Grenat. A equipe Grenat venceu o Juventude pelo placar de 1 a 0, com o gol de Gilmar aos 37 minutos do primeiro tempo e está entre os quatro melhores do estadual. Foi a terceira vitória em clássicos na temporada. Agora o adversário é o Inter. A primeira partida decisiva está marcada para sábado, às 7 da noite, no Beira Rio. E o Inter fez o último jogo das quartas de final neste domingo, vencendo com tranquilidade o Cruzeiro. Vamos conferir os gols colorados. O Cruzeiro começou o jogo ainda em busca do gol. Mas aos 26 minutos, a defesa para esperando o impedimento. E o argentino Vitor Cuesta recebe de Robertson dentro da pequena área e faz o primeiro gol do jogo. E seu primeiro gol com a camisa colorada. A zaga cruzeirista sai jogando errado. Brenner rouba e passa a Nico Lopes, que de fora da área chuta no canto do goleiro Deivich. Mais um gol para o Colorado. Depois, foi só administrar o resultado. E as semifinais do Campeonato Gaúcho 2017 ocorrem já no próximo final de semana. No sábado, o Inter encara o Caxias no estádio Beira Rio, às 7 horas da noite. Já o Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo no domingo, às 4 horas da tarde, na Arena. O Anilado e o Tricolor empataram na primeira fase também por 1 a 1, quando jogaram no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Inter e Caxias jogaram em Porto Alegre e o placar também terminou empatado em 1 a 1. E agora o futebol na quadra. O Alafi apresentou seu elenco para 2017. A equipe abriu mão de participar da Liga Nacional e quer se dedicar à Série Ouro do Futsal Gaúcho. E para isso está prestigiando as pratas da casa. Depois de um 2016 conturbado economicamente nas quadras, Alafi apresentou um novo time para a temporada 2017. Depois de perder vários jogadores no ano passado, Alafi teve que ajustar a casa. Agora são 20 jogadores que vão lutar pela equipe. Esse ano a Alafi trabalhará com o maior número de atletas inscritos que já teve. Serão 20 atletas. Desses 20 atletas, teremos em torno de 10 atletas de categoria de base, porque a Alafi precisa, assim como a maioria dos clubes, continuar investindo na categoria de base para baixar custos, para dar oportunidade realmente aos jovens que têm talento aqui na região do Vale do Itacoari. Basílio é jogador experiente e é uma das novas contratações da Alafi. Para mim é uma motivação enorme, porque eu sempre admirei a equipe, sempre foi uma equipe aguerrida, a equipe da Alafi. Acredito que esse recomeço com atletas mais novos e buscando alguns mais experientes, eu acho que vai ser importante. União e garra, palavras conhecidas do time de futsal de Lajato. E elas vão precisar ter mais força do que nunca em 2017. E agora as pistas. Pela primeira vez na história, a Fórmula Truck teve uma corrida realizada no Uruguai. Neste final de semana, o autódromo Eduardo Cabreira, em Ribeira, recebeu uma prova do campeonato. O final de semana na fronteira foi de festa para quem gosta de velocidade. A vizinha Ribeira recebeu uma etapa de uma das mais importantes categorias do automobilismo brasileiro e sul-americano. A Fórmula Truck montou seu circo no autódromo Eduardo Cabreira. Apesar do mau tempo, o público de 10 mil pessoas veio ao autódromo para acompanhar a principal atração do dia. A segunda etapa da Fórmula Truck aqui em Ribeira, no Uruguai. A direção da Fórmula Truck aprovou o circuito, de acordo com a presidente Neuza Navarro. Com certeza, aprovadíssimo. Desde o primeiro dia que nós pisamos aqui, é só alegria. O pessoal nos ajudou em tudo. Em tudo nós fomos ajudados. É só coisa boa. A equipe Mercedes-Benz dominou a prova. E o paranaense Wellington Cirino foi campeão de ponta a ponta. Comecei com o pé direito no Uruguai. A Fórmula Truck participou de seis corridas na Argentina. Não teve nenhuma corrida. E começar no Uruguai com uma vitória, sim. Realmente, um circuito que eu me adaptei muito rápido, gostei muito. Estou apaixonado pelo traçado aqui de Ribeira. Realmente, toda a volta foi uma pena acabar a corrida cedo. Mas a gente gostou muito desse povo do Uruguai. O Santana Livramento tem tudo, só agradecer a todo mundo. Completaram o pódio, Paulo Salustiano em segundo lugar, Joel Mendes Júnior em terceiro, Will Todd Ramazowskas em quarto lugar e Fabrício Larratea na quinta colocação. Medalista olímpico, nas últimas duas Olimpíadas, o Arthur Zanetti surpreendeu o país quando foi campeão na modalidade das argolas em Londres. Há cinco anos e conquistou um ouro inédito para o país. Na entrevista de hoje, você vai ver o papo que a gente bateu com o Ginassa quando ele esteve aqui em Porto Alegre. Meu pai, ele representa bastante coisa, né? Acho que a família toda, a gente não pode deixar ninguém de fora. Mas eu acredito que meu pai, ele ajudou muito dentro do ginásio, né? Tanto fora como dentro, porque já teve situações de alguns aparelhos quebrarem e ele fazer, né? Ele tem uma habilidade um pouco maior, mexer com ferro, esses outros materiais. E ele acabou fazendo algumas vezes algumas argolas, né? Improvisada, para a gente não deixar de treinar. Teve tempos, né? Geralmente, quando a gente viaja para o Mundial, a gente fica quase dois meses fora, sem ver a família. Em 2015, a gente foi morar no Rio de Janeiro, vi minha família três vezes no ano só. Então, é difícil você ficar longe deles, porque eles é o suporte, né? A base de tudo. Mas, assim, graças a Deus, hoje a tecnologia está muito avançada, então a gente consegue se comunicar com eles um pouco mais fácil. Comecei fazendo ginástica e futebol ao mesmo tempo. A ginástica é por indicação do professor médio de educação física. E o futebol pelo meu irmão, né? Meu irmão é mais velho. Então, tudo que ele fazia, eu queria fazer igual. Então, eu queria fazer futebol. Mas teve uma hora que tive que escolher, porque os horários acabavam coincidindo. E eu sabia que já desde pequeno, né? Eu era muito ruim no futebol, então optei para a ginástica, que chamou mais atenção. E eu posso dizer que, graças a Deus, que eu fui pelo caminho certo. Argolas é um aparelho que tem que fazer bastante força, né? A todo momento é força, força, força. E eu sempre gostei. Sempre tinha alguma disputa de flexão, alguma coisa assim de força. Eu queria ganhar. Subi na corda mais rápido, mais alto. E sempre estava eu lá para disputar e querendo ganhar. E isso acabou me levando para o lado das argolas, que é praticamente fazer força pura. Uma boa parte da força que eu tenho é parte de genética, né? A gente vê isso. A família do meu pai, principalmente, foi a que eu puxei, ela já é um pouco mais forte, né? Geralmente, pessoas um pouco mais baixas e fortes. Então, foi essa parte que eu puxei. E dentro da competição, a gente faz os treinamentos, mas, na hora da competição, a gente tem que analisar o máximo possível de força para conseguir fazer os movimentos com a melhor perfeição possível. Acho que quem está nas Olimpíadas quer ganhar ouro, mas eu acho que nem sempre o resultado final, né? A medalha é o símbolo do seu esforço. Acho que quem está competindo nas Olimpíadas quer dizer que está no topo. Então, ele se esforçou, a mesma coisa que você, para estar naquela competição. Então, eu acho que vale a pena não é ver o resultado, né? A medalha. E sim, o que você fez até chegar nessa competição, até chegar nessa final, até chegar em cima de um pódio. O meu técnico, ele estuda muito e ele já viu, né? Fisiologicamente, o homem com 30 anos é o pico de força. Então, eu posso dizer que, nas Olimpíadas, eu vou estar com o meu auge de força, vai ser nas Olimpíadas de Tóquio. Então, podemos esperar alguma coisa aí. Estamos na expectativa, Zanetti. E a gente fica por aqui, mas daqui a pouco a gente se reencontra. É porque hoje tem TVA Esportes às 9 horas da noite. Entre os convidados está o jogador do Novo Hamburgo, o Preto. Não perca. Até mais às 9 horas da noite. E a gente fica por aqui. E a gente fica por aqui.